Sejam todos bem-vindos a mais um Play Kids! Que alegria poder estar aqui mais uma vez na sua casa Eu sou a tia Marina e estou muito, muito feliz Porque este é o dia que o Senhor fez Por isso nós vamos nos alegrar muito na presença de Deus Olha só, você que nos acompanha pelo canal do Youtube Está vendo esse aviãozinho aí logo na frente? Pois então você vai compartilhar com todos os seus contatos Ninguém pode ficar de fora Convida ali a vovó, o vovô, o titio, os seus priminhos, os seus colegas Todo mundo e fala assim Hoje tem um programa muito especial E tenho certeza que Deus vai abençoar muito Cada criança, cada família que vai participar E mais do que abençoar A gente também vai se divertir A gente vai brincar Vai sorrir Vai ser muito, muito bom Você também que está aí ligadinho pela Rede Super Sejam muito bem-vindos Fale com todo mundo dessa novidade Que o Play Kids, além de estar no canal do Youtube Também está na Rede Super Tem sido bênção demais E nós vamos começar orando Falando com o Papai do Céu Feche os olhinhos aí de casa Senhor meu Deus Queremos ao Pai te agradecer Obrigado Pai por mais um dia Obrigado pelo teu amor Pela tua bondade Pela tua fidelidade Fale Pai o nosso coração Por meio da tua palavra Por meio das brincadeiras Pois sabemos Senhor Que todas as coisas Cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor Nós abençoamos ao Pai Cada criança, cada lar Agora aqui representado No nome de Jesus Amém Aleluia Glória a Deus E hoje Tenho novidades pra você Isso mesmo Eu vou convidar aqui uma família de muito longe Lá de São Paulo De Guarulhos Roda a vinheta família aí Família Kids A minha família de hoje É uma família muito especial É uma família lá de Guarulhos Isso mesmo São Paulo Da Regional do Fogo Do Pastor Marco Túlio Que bênção poder receber essa família aqui A família já tá aí? Deixa eu ver Ah! Família abençoada Vou até sentar aqui Eu quero dar um oi pra essa família linda Ai que lindo A Luciene mamãe O Arthur de 12 anos E também temos aqui o Rian de 3 aninhos Oi Rian Tudo bem com você? Você tá aí fazendo um desenho? Está? Ô Rian, você assiste o Play Kids? Assiste ou não? Todo dia Que passa Play Kids E como é que falo Quando Assiste? Assiste? E como é que eu falo Quando começa o Play Kids? Está no ar o nosso o quê? Play? 1, 2, 3 e 1, 2, 3 e Play Kids Está no ar o nosso Play Kids Muito bem E ó Eu tô vendo que tá faltando o papai Ricardo Né? Cadê o papai? Tá lá em Manaus trabalhando Ai que bênção Manda um abraço pro papai Viu? Estou muito feliz de receber vocês aqui Combinado? Mas Eu Eu tenho uma brincadeira pra vocês Um desafio Pra essa família lá de Guarulhos E também pra você aí de casa Eu vou brincar com eles de acertando o alvo Quero ver se vocês estão ligadinho na palavra aí Tá ligadinho aí, Luciele? Na palavra? Estudaram bastante? Ah, então vamos lá Eu vou começar aqui o acertando o alvo Vou fazer pra vocês Três perguntas E quero ver se vocês estão ligadinho, viu? No Play Kids e na Escola Bíblica Vamos lá Quantos livros tem a Bíblia? Pensando 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 Quantos livros? Tem 66 Quanto? 66 66 Muito bem, Arthur Parabéns Segunda pergunta Essa aqui Essa aqui é mais difícil, viu? Ô Rian Essa é pra você Qual é o último livro da Bíblia? Pensando Pensando Qual que é o último livro da Bíblia? Apocalipse Ah, aí eu não aguento Apocalipse Que coisa mais linda Agora essa aqui então vai pra mamãe Luciene Quantos capítulos tem o livro de Salmos? Quantos capítulos, mamãe? Pensa aí 150 150 150, isso tudo? Será? Isso mesmo É É o livro da Bíblia que tem mais livros, né? Mais capítulos, né? É o livro da Bíblia que tem mais capítulos Parabéns! Uhul! Vamos lá Ô mamãe Luciene Parabéns! Pra vocês que acertaram Vocês estão de parabéns Uhul! Olha só Eu quero agora que a mamãe Luciene Compartilhe conosco um versículo Que Deus fala aí ao seu coração Da sua família Compartilhe conosco Ah, vamos falar daquilo que a gente fala sempre Trama-me E responder-te-ei E anunciar-te-ei Coisas Grandes E ocultas E não sabes Jeremias Três Três Glória a Deus Glória a Deus Acontece a gente Orar Aleluia Ô Rian Ô Rian Agora eu quero que você faz uma oração por nós Você pode orar? Ora por cada criança que está em casa agora assistindo o Play Kids Então ora Senhor Jesus Senhor Jesus Abençoe Abençoe Cada criancinha Do planeta Terra Que elas possam Que elas possam E conhecer E viver contigo E um dia Morar no céu Em nome Em nome de Jesus Amém 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 Aleluia Glória a Deus Essa é a família muito especial É a família Arcanjo Cardoso Eu já falei que no início Eles são de Guarulhos De São Paulo Da Regional do Pastor Marco Túlio Quero mandar um abraço também Para o Pastor Marco Túlio Regional do Fogo Né Lu? Regional do Fogo Glória a Deus Você que está aí nos acompanhando Assistindo Fala assim Tia Marina Eu quero participar assim também Do Play Kids Como é que eu faço? É muito simples É só você mandar um e-mail Para o nosso Mandar um e-mail Lá para o nosso E-mail que é do Kids Que é Kids Arroba Lagoinha Vai ser um prazer Poder ter você aqui A sua família Né? Compartilhar algum testemunho Um versículo Uma palavra do coração de Deus Para o nosso coração Família Eu quero agradecer vocês Ó Um beijo Um beijo Um beijo Rian Ó Um beijo Arthur Um beijo Luciene Manda um abraço Para o Papai Ricardo Viu? Que Deus abençoe vocês Grandemente Aleluia Glória a Deus Tchau 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 Rian Continua fazendo desenho Bem bonito E me manda depois Beijo Ai que alegria Gente É muito bom Né? Ai tão distante Outro estado E a gente poder se comunicar Né? Essa A mídia Comunicação Glória a Deus Por esse tempo Né? Que a gente consegue Se conectar com as pessoas Tão distantes E ser tão grandemente Abençoada E agora é hora De brincar Isso mesmo Eu quero chamar aqui As minhas convidadas Vem cá Roda aí Brincadeira Kids Brincadeira Kids Estou aqui com as minhas convidadas Que chegaram bem rapidinho Acho que elas vieram até de avião A minha convidada aqui A Júlia Ketlin De cá Valentina Júlia Ai minhas quatro amiguinhas Que vão brincar Que vão participar comigo Aqui hoje Dessa brincadeira Vocês estão animados? Vem Ah, não está aparecendo não Vamos falar de novo Vocês estão animados? Sim As crianças de casa Podem participar? Sim Elas podem participar Vocês crianças aí de casa Podem participar aqui conosco Como que vai funcionar A nossa brincadeira? A nossa brincadeira Se chama Quem sou eu? Vocês já brincaram em casa? Sim Já? Todo mundo já sabe como funciona? Sim Só que a brincadeira aqui É com os personagens Da Bíblia Olha só Então vamos lá Eu vou colocar Aqui na Valentina A Valentina vai mesmo Vai colocar, né? Pode colocar a Valentina Na sua testa E a Júlia Vai colocar aqui Isso E aí Valentina Você vai ficar um pouco Virado pra Juju Tá? Chega um pouquinho pra trás Pode já redar um pouquinho A almofada Isso Isso Pra vocês ficarem de frente Assim uma pra outra E aí A Juju A Júlia Vai pegar um aqui E vai colocar lá Na testa da Valentina O nome de algum personagem E assim também Pode esperar Juju E assim a Kathleen Com a outra Júlia aqui E aí elas vão ter que Levanta um pouquinho Juju Tá tampando o seu olhinho aqui Vai Aí E sem falar Tá? Só vai ter que dar Vai ter que dar três dicas Só três dicas Homem Você vai ter que perguntar Ô Valentina Se é assim Homem Se é mulher Tá? O que que ele fazia Ou ela fazia Se é adulto Se é criança Combinado? Não pode falar Quem que é Alguma característica Toma Não Ela vai falar assim É homem Aí você vai falar Não Entendeu? É criança E ela Tem irmãos Combinado? Entendi Aqui a equipe Vermelha Vermelha E aqui a equipe Amarela Amarela Os meus ajudantes aí Vão marcando a pontuação Porque a equipe que marca Pode segurar E depois a gente vai passando A equipe que Marcar menos Que acertar menos Vai tirar uma caixa aqui Do meu mico Da caixa de mico E vai ter que pagar Combinado? Vamos começar? Olha só Vou até virar aqui Porque a Valentina Está de olho E Valentina Não pode olhar Você aí de casa Também Meus câmeras Não precisa focar Na testa Que muito Para que a Valentina Não encontre Vai lá Juju Não deixa ela ver Cola na testa dela Fala no microfone As dicas Primeiro Vai Vai Ketely Ó Valentina É homem Não Vai Continua você Valentina Vai Valentina Tem irmãos? Tem É um personagem Muito importante Na bíblia Não sei Não sabe Sim ou não? Não sei Não É sim ou não? Você não conhece Essa personagem? Conheço Então tá Então Sim Sim Então Vai Tem cabelo grande? Não Mas como a gente Vai saber se o personagem Tem cabelo grande? É mulher Não é? Vai Põe aí Ketely Ô Valentina Juju Dá uma dica Pra ela Vou dar uma dica Aqui Viu Valentina Tinha dois irmãos Dois irmãos Dois irmãos Não? Tá difícil Tá vindo pouco Da escola bíblica E tá estudando pouco Hein? Ó Dois irmãos Começa com a letra M E um dos seus irmãos Olha só Dois irmãos Dois irmãos Eu vou Eu acho que eu não sei quem é Então põe aí Fala no microfone Miriam Isso Glória a Deus Vamos lá agora Vai lá Ketely Pode tirar aí o Miriam Pode ir dando as dicas aí Ket É homem? Sim É Tem cabelo grande? Não sei Vai? É Do novo ou antigo testamento? Antigo Tá bem no início da bíblia? É um dos primeiros livros? Pode-se dizer que sim Construir uma arca? Não Eu não sei mais o que perguntar É Posso dar uma dica? Pode Começa com a letra J É Batizou Jesus? Não Não Tá no Velho Testamento Ah No Antigo Começa com a letra J Josué Uhul Uhul Gente Meu Deus Vamos lá Vai lá Não deixa ela ver não 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 Só pega o complicado Mas não eu vou olhar Vou escolher Não vou tirar Vai Vai dando dica pra ela Vai dando dica Valentina É homem? Não Só pega a mulher pra ela É criança Não Ai Jesus É do Antigo Testamento Né? Você está sabendo não Juju É do Antigo Ai Jesus Cristo Posso dar dica? Pode Posso dar uma dica? Não podia ter filho Ah Põe lá Eu esqueci o nome de Jesus Cristo Eu não sei Não Jesus Cristo não Vai lá Vai Não podia ter filho Eu não lembro o nome dela Vai É mas ela vai ter que vai Olha só Dá uma dica então Era casada com o Eucana Se fosse o outro eu lembraria mais O nome gente Eu não sei o nome Não sabe? Eu não lembro o nome Passa a minha noite Não? Não 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 lembro o nome Não Pode falar então? Ah Não Casada com o Eucana Não podia ter filho Ana Ela tem Samuel Ana Samuel, Samuel Deus te chama lá do céu Samuel, Samuel Ser profeta de Israel Então vocês já tem um mico aqui Tá? Pra no final No final vocês vão pagar aí Pode tirar a Ana aí É homem ou mulher? É mulher Criança ou adulto? Já até morreu Então é adulto Não Quando conta a história Criança ou adulto? Adulto Tinha filhos? Tinha filhos? Teve É Quantos? Dois Meu Deus Sabe não? Posso dar dica? Vocês aí de casa estão acertando? Eu acho que eu sei que minha Só não lembro o nome Pera Vai Não, deixa a mamãe dar Pode dar O primeiro pecado Mulher e o primeiro pecado Eva Mais uma rodada aqui Pra depois vocês pagarem micos Viu? Não, vai Pega aí Não, não quero tirar a maçã Põe lá Vai Dá a dica Mulher? Não Finalmente Aleluia É do Novo Testamento? Não Vai Eu não lembro Eu não sei muito Que perguntas que eu faço aí Eu fico Segura mais em cima de novo Pra não cair Isso Foi muito importante? Foi Adulto? Sim Adolescente Jovem, né? Jovem Pode dar dica? Pode Caiu na cova dos leões É... Peraí, coloquei o nome É... Não, não, não Coloquei o nome Peraí Eu sei É... Eu não... Peraí É... Peraí Eu não lembro o nome Peraí Valentina Não, peraí Caiu na cova dos leões Vocês vão pagar dois, Nico Pode falar a letra inicial Eu não lembro, gente Eu tô em 2002 Só que eu não sei Não, aí já é muita dica Não Vamos lá Vou contar até cinco Vamos contar até cinco? Peraí Não Um Dois Eu vou chutar Três Então chuta Então chuta Quatro Cinco Samuel Não Daniel Dois, Nico, parece a equipe vermelha Agora vamos lá Ela viu, né? Pega outra Eu não vi Caiu de... Ah, então vai Olha só, vou confiar em você Homem ou mulher? Homem Quantos filhos? Dois também É... Eu acho que... Então fala Adão Sim Olha só Então pontos aqui, né? Quem ganhou foi a minha equipe amarela Uhul Vem cá Agora a equipe vermelha vai tirar aqui Cada uma das duas vai pegar um mico Pode tirar aí, Valentina Na testa Pode tirar É... Vai lá Ah, não Ok Vai, vai lá Não, vai sim Não Ok Imite um... Vai cá Mostra lá pra câmera Nossa Tô com muita azar Ah, não Vai, mostra ali pra câmera lá Imite um cavalo Vai lá, Juju Eu não sei imitar Sabe? Cante uma música Como é que faz o cavalo? Não sei Não, como é que faz? Não, tem que fazer o barulho do cavalo lá Não, tem que imitar Vai Ai, como é que faz um cavalo? Vai, vai Olha lá pra câmera Não, faz pocotó Pocotó, pocotó, pocotó Vai lá, Valentina O meu é cante uma música O meu é cante uma música Então canta Vai lá Tem que levantar ou pode... Pode ser acertado Tá Vai lá, Valentina Olha, eu não tô com as melhores vozes hoje Tá ótima Vou contar uma música da Isadora Pompeu Pode Chama a sua paz Amei Deus Deus me leve pra um lugar que eu possa me esconder Eu queria tanto um tempo com você Deus só por um momento me esconda da luta Deixa eu te ouvir a sua voz Deus, eu não lembro a resta música Que lindo Glória a Deus Agora as meninas aqui A Kathleen A Júlia A Júlia E a Valentina Prepararam uma mensagem pra vocês aí de casa, crianças Então fica aí com os olhos E com os ouvidos bem atentos Quem vai começar? A Júlia A Júlia? Vai lá, Juju Pode ficar em pé ali, Juju Vocês três Vai lá, Valentina Fica na ordem Ei, criança Você é único Deus te criou com muito amor Guarde no seu coração Deus te ama Ei, você Você sabe que você não está sozinho? É isso mesmo Deus está conosco Deus está sempre conosco Que lindo Aleluia Vamos bater palmas pra Jesus? Glória a Deus O Senhor está sempre conosco Me dá aqui, Valentina O Senhor está sempre conosco Criança, saiba que você nunca está sozinho Como foi bom passar esse dia aqui com você, né? Mas nós não poderíamos terminar Antes de orar por você Pra que você possa receber essa paz Receber o Senhor no seu coração Por isso, feche os olhinhos E vocês aqui, crianças Repete comigo essa oração Senhor Jesus Senhor Jesus Senhor Jesus Muito obrigado Muito obrigado Por esse dia Por esse dia Obrigado Obrigado Pela minha família Pela minha família Pela minha casa Pela minha casa Eu recebo Eu recebo O teu amor O teu amor Na minha vida E no meu coração Escreve o meu nome No livro da vida Em nome de Jesus Amém Sabe o que aconteceu agora? Jesus entrou no seu coração E nunca mais vai sair Porque a caneta de Deus É permanente Isso mesmo Estamos aqui caminhando Pra encerrar o Play Kids Mas antes disso Nós temos a nossa Agenda Kids Agenda Kids A nossa Agenda Kids de hoje Está muito especial Porque o Kids não para Júlia, Kathleen Júlia e Valentina Vocês estão ligadinhos aqui? Na escola bíblica Nos GC Todo mundo inseridos aí? Sim Muito bom Isso é muito bom mesmo Você aí de casa Já pegou o seu papel Caneta Então anota aí Todo domingo Às 10 horas Nós temos a escola bíblica Presencial Aqui às 10 horas E às 18 horas Na Lagoinha Matriz Também nós temos O nosso culto Fé Kids Toda terça-feira Às 19 horas GC Kids Todos os dias online Nós temos Gideões Mirim Sementinhas de Cristo Tudo acontecendo De forma online Você não pode ficar De fora de nada Pra você que ainda Não está vindo aqui Na igreja E você também Que já está vindo Pode acompanhar também A escola bíblica Que acontece online Todo domingo Às 9 horas Pelo canal do Youtube Lagoinha Kids Matriz Se você quer ficar Mais antenado Fala assim Minha tia Marina Como que eu faço Pra saber das informações Cursos Tudo que está acontecendo Entra lá No nosso Instagram Segue lá Curte as nossas redes sociais Arroba Lagoinha Kids Matriz E também Se você quiser Dar alguma dica Falar alguma coisa Sobre o programa Manda um e-mail Pra nós Lá no Kids Arroba Lagoinha E também Pelo telefone Você pode entrar em contato Pelo telefone 31 98 793 2442 Você vai falar Com a Adriana Quero repetir Aqui o nosso e-mail Kids Arroba Lagoinha Viu Será um prazer Poder ler seu e-mail Receber a sua mensagem É sempre benção demais Estamos encerrando O nosso Play Kids Semana que vem Estaremos de volta Um beijo Tchau 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 Obrigado.